Fala aí galera, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo no canal E vamos lá, eu vou tá comprando algumas coisas aqui Temos aqui perfuração E eu tenho 4 mil agora Bora começar então mais um vídeo aí de Resident... Nossa, eu ia falar Resident Evil Village Mais um vídeo de Resident Evil 6, campanha do Leon Então, vamos nessa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí Eita porra Nossa, mas tem que ficar apertando lá direto, cara Seria muito melhor Cai fora Se for simplesmente Segurar, né É que a jogabilidade é tão estranha, cara Mas que bom que eu consegui recuperar, né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem mais aí, ó Cai fora Cai fora Ah, mano Passei por cima dele, cara Oh, caralho Tô morrendo, hein Sobe, 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 sobe Ah, não Ah, não Filha da puta Fez eu morrer Vai tomar no cu Eles pegam de qualquer jeito, cara Ó, nem me ajudaram agora Vambora, mano Que não tem tempo não, cara Nossa, que demora Tavam batendo nela ali, ó Bora, bora Bora, bora Não tem dia Não tem tempo Não está Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E destruindo a evidência. Como poderia ele? Obrigado por que você ainda está vivo. Onde está Simmons? Depois de falar com você, ele saiu. Em um momento. Onde ele foi? Quando ele saiu, ele estava conversando com alguém no telefone. Ele não parece muito feliz. De qualquer forma, nós podemos encontrar onde ele foi? Não se preocupe. Eu tenho um cabelo com ele. Ele está no caminho para o aeroporto agora, enquanto o aeroporto privado está preparando para ir para a China. China? Sim. Olhe essas. O que aconteceu? Um ataque de terrorismo. A BSAA confirmou que era o mesmo que usou na Europa seis meses atrás, chamou o C-virus. C-virus? Nós vimos cocoons como esse aqui. Nós precisamos impedir a Simmons e levá-lo para o custódio. Nós não temos a evidência. E agora, vocês dois estão no topo da lista de suspeitos. Não. Escucha, Hunnigan. Eu preciso que você faça a morte. Você pode fazer isso? O que? Claro. Mas eles vão descobrir isso em breve. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Nós vamos para a China. Finalizamos o capítulo 3 do jogo. Vamos embora, capítulo 4. São 5, tá? E vamos nessa. Continuar, então. Sem mais delongas. Caralho, para upar para o nível 2 é muita coisa. O golpe crítico, 3 mil. Vou juntar para o golpe crítico. O que você vai fazer? O que você está fazendo? Não, não. Por que você não me transformou? Você poderia ter feito o nome. Talvez. Mas... Eu não poderia parar Simmons. Além disso... Você começou a crescer um pouco. Helena. Eu não acho que você pode voar um avião, não é? Eu não posso te ajudar. Não, não. Um grande. Um grande. O mesmo tipo de monstro que vimos lá. O que? Ah! Estou em cima! Tem arma aqui! Light and Honk. Essa arma é bem conhecida aí. Na... Tranquilha de Resident Evil! Ah! Que arrombado, velho! Nossa! Estou muito sem... Sem munição nenhuma, cara. Leon, Helena. Você me lê? Há algo errado com a cabeça de pressão. Há algo errado com a cabeça de pressão. Que arrombado, né? Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Partiu. Tem um cara aqui. Relaxa aí, senhor. Tô procurando munição, mano. Ó, acabou tudo. Só tem duas munições de espingarda. Calma aí, senhores. E vai ficar tudo bem. Confia. Nossa, eu só acho erva, mano. E vai ficar tudo bem. Esse jogo tem umas bossfights muito estranhas. Até quem tá acompanhando aí tá ligado. São muito estranhas. Tipo, são uns quick time events muito aleatórios. Se dá dois, três tiros, um monstro morre e foda-se. Tá, o problema é que eu tô tendência de munição, né? Tirando isso, tá tudo certo. Abra a escutilha e não deixe... Ah, mano. Mas aí é foda. Eu acho que tinha munição ali, sei lá. Isso, vai pra lá. Vai. Nossa, eu apertei com uma força do caralho. Eu tô jogando, lembrando agora das coisas que eu vi na época. Porque eu tinha esquecido de 90% do jogo, tá ligado? Olha, isso aqui eu lembro que eu tinha que apertar era R2 e L2 no Playstation 3 da época. Ou era só R2 porque foi só RT aqui, não sei. Não vou lembrar. É, o foda é que não tem munição, não tem porra nenhuma pra mim. Não, não tem porra nenhuma. Não, não tem porra nenhuma. Vai, cara! Ó, cara! Isso é por isso que eu nunca posso dormir em plazos. O avião que está me salvando, porque eu não tenho munição nenhuma aqui e não dá para correr. Não tem uma munição, cara. Vocês não estão ligados. Apareceu o nome desse aqui, até esqueci, mas eu não vou usar ela toda hora não, eu vou usar a Rig Shooter, que é a mais básica do jogo. Ok. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Leon's not just anyone. He saved my life back in Raccoon City. Fair enough. Look out! Leon! The plane! He again? Friend of yours. More like an ex-girlfriend. A guy doesn't know when to quit. Welcome to the club. You get used to it. There comes a Nemesis of the Paraguay. Where are they? Got it! Let him go! 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 Do they have a right? Do they have a right? Let him go! Let him go! I can't go! Do they have a right? They have to win! Vamos lá. Vamos sair daqui. Ok! Eu sei o que estou fazendo. Você está bem? Você está bem? Você está preparado para a Racto e a cidade. Nós estamos caminhando no parque, certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu posso arrumar isso. Sherry, escure o carro. Ok. Ok, vamos lá. Pronto. O que ele ainda está se sentindo? Já vou começar! A fãs-feira do corpo não se sentirem mais um bom! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tá, vai ter mais aqui. Tchau, tchau. Tá, bem justo, deu bastante munição. Tá, alguém me salvou. Sherry disse que ela estava encontrando Simmons na construção de Kun Lung. A primeira coisa que você vai precisar fazer é cortar o mercado de fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Os bolsos do outro lado. Vamo lá, meu querido, que o negócio aqui tá complicações. Me peguei. Os bolsos estão em ambos os lados. A poltinha do lado dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Agora corre, filho. Corre como se não houvesse amanhã. Ah, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois de uma dessas quem vai querer comer, hein? Quando vocês forem na China. Zumbi vivo, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.